Música Estamos aqui com mais um vídeo Hoje eu vou ensinar a vocês a como baixar e instalar O Ramp Sim versão 1.2 O Windows Eu vou ter assistindo vocês a como baixar e instalar Pessoal Eu vou estar deixando o link na descrição para vocês baixarem Pessoal Aí vocês vão descer aqui a página Vai estar aqui em cima se desce a página E clique aqui em download Quando você clicar em download Já vai iniciar seu download pessoal Eu preciso iniciar seu download Você vai ter que vir no arquivo RAR Onde você baixou o jogo Vai vir com o botão direito Extrair aqui Aguarda aí que tá extraindo Aí pessoal Depois de extrair Você vai vir na pasta criada Você vai recortar ela Vai vir meu computador O Windows C Arquivos e programas de files Se for 64 bits E se não for Vai ter só arquivos e programas Mais ou menos 64 bits Tão aqui Games instalados Onde guardo meus jogos Dá um CTRL V Aguarda aí Colar Aí depois de colar pessoal Você vai vir na pasta em cima É que já vai ser o jogo Você dá o botão direito Enviar para a área de trabalho Pessoal Pra quem não sabe Que jogo é esse É o jogo De lá Do chueque Que você tem que pegar Umas cebolas Aí se deixar o sué que te pegar Você Ele te mata lá Uma coisa de susto lá pessoal Ou vocês vão gostar muito desse jogo Leve Roda em qualquer PC E esse daí Aí depois que você fizer isso Vê com o botão direito Propriedades No geral Apaga isso daqui Deixa eu só O lápis De compatibilidade Executar esse programa Como administrador Aperta aqui Tô bem aqui Executar esse programa Como administrador Dá um Aplicar Um ok Dá um ok de novo Pronto Aí você já pode dar dois cliques No seu jogo Que o seu jogo Já vai abrir pessoal Eu não vou abrir Porque eu acho Que o gravador Não vai gravar aqui Mas com certeza Vai funcionar pessoal Esse foi o vídeo De hoje pessoal Espero que você tenha gostado Se gostou Dê um like aí pessoal Adiciona os favoritos Aí o vídeo Se inscreva no canal Pra acompanhar os próximos vídeos Que sempre vou estar trazendo pessoal Até a próxima Fui Tchau